Vamos começando mais um vídeo aqui para o canal, gente. Tudo bem com vocês? Por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. E olha só que dia lindo que está aqui na roça, né? Um dia assim com um solzinho abençoado pra nós. E hoje nós estamos mexendo com o porco aqui. Graças a Deus hoje tá de sol, né? Porque mexer com o porco em dia de chuva é trabalhoso. E aí eu vou mostrar tudinho pra vocês, sabe? O porco tá bem grande, gente. Vai render muita carne aqui pra nós. Aí a gente vai tirar a banha, tirar o toicinho do porco, né? Pra poder fritar, tirar a banha. Quero fazer também um pouco de carne na lata, que eu adoro. Gente, carne na lata tem sabor de infância, né não? Vou tirar um pouco também pra fazer linguiça. Aí eu congelo também, tirar um pouco pra fazer assado. Enfim, vai render muita carne esse porco. Hoje a minha mãe veio pra cá também pra poder ajudar a gente aqui. E vai ser um dia assim de muita alegria, sabe? Quando a gente mexe com o porco aqui, eu gosto muito, sabe? Mexer com o porco, de fazer as coisas. É muito trabalhoso, gente. É muito cansativo, né? Chega da outra vez que a gente mexeu com o porco aqui, ele era um pouco menor que esse. Nossa, eu fiquei acabada de cansar, né? Porque é muita coisa pra fazer. Mas eu gosto, é muito gratificante. E mexer com o porco assim, gente, me traz boas recordações, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, que mexia com o porco lá na casa dos meus avós, juntava aquele monte de gente, vinha parente de tudo quanto é banda. E era um dia assim muito alegre, né? Todo mundo trabalhando e conversando e comendo um torresmin, sabe? Então assim, boas recordações. Então assim, gente, é bom demais, sabe? E aí vou mostrar lá pra vocês o porco. E vou mostrar também, gente, montar o armário aqui. Já tô de armário novo, graças a Deus. Não deu tempo nem de limpar, porque ontem terminou já tarde. Pensa na correria que tá aqui na rota. Mas depois eu quero tirar um tempo pra limpar, pra organizar as vasilhas direitinho. E eu não canso de admirar essa beleza, gente. Que lugar maravilhoso, viu? Vamos entrando aí. Bora lá. Aqui, gente, ó, tá branca assim. É porque aqui tava um lodo. Um lodo. Um lodo lerdo. E aí me deram a dica de jogar cal pra acabar com o lodo, ó. E acabou mesmo, ó. Matou o lodo todinho. E agora eu tô esperando acabar a chuva pra poder pintar aqui, sabe? Pra ficar arrumadinho. E aí a gente deu faxina no quintal aquele dia, ó. Ficou bom. Bão demais. Vamos entrando aí. Que o dia hoje só tá começando. Vou mostrar o armário pra vocês. E aí meu vizinho vai me emprestar esse negocinho aqui. Esse aqui é pra gente moer o toicinho, sabe? Porque, pra falar um negócio de vocês, a parte de picar o toicinho pra poder tirar a banha é trabalhoso. E acho que esse aqui vai facilitar muito. E aí eu vou experimentar. Se eu gostar, gente, eu vou comprar um negócio desse aqui pra mim. Porque dá trabalho. A parte mais demorada que eu acho é a parte de picar a banha. Porque tem que picar miudinho, né? Porque se picar muito grande, acaba desperdiçando e não tira a banha direito. Demora demais. Da conta chega, dói os dedinhos. Tanto picar aquele negócio. Ainda mais quando o porco é grande, igual eu ali. É umas três horas só picando o toicinho. E aí com esse negócio aqui, eu acho que vai ajudar muito. E aí eu vou fazer o experimento. Se eu gostar, vou comprar um negócio desse pra mim. Pra facilitar a nossa vida, hein? Bora ali pra vocês verem o armário. E aí, gente, o armário já tá aqui. Lindo demais. Olha que lindo, gente. Meu armário novo. Ai, que alegria. Nossa senhora. Como eu sonhei com esse armário. E aí eu nem limpei ele ainda. O pessoal montou ontem, sabe? Terminou tarde. Não guardei nada nele ainda. E aí ele tem um balcãozinho aqui. Eu tenho um cooktop já na nossa casa lá. E eu vou trazer pra colocar aqui. Mas só de enfeite mesmo. Porque eu não vou fazer comida aqui dentro não, sabe? Mal um café. Porque senão vai encher de manteiga. E Deus me livre, guarda, né? Aí eu vou fazer comida. Continuar fazendo comida lá na Fortnite mesmo. Eu gosto do meu cantinho da Fortnite lá. Bagunçado lá. Eu gosto do meu cantinho da Fortnite lá pra fazer comida. Porque lá sujo, manteiga. Depois eu limpo e é isso mesmo. Aqui o armário não. Deus me livre. E aí, não repara bagunça, gente. Porque hoje tá... Falando vocês que o trem hoje tá uma loucura. Essa janelinha aqui eu vou dar uma pintadinha nela. Comprei uma tinta. Falta ter tempo. E aí eu vou colocar uma cortininha aqui nessa pia. Pra tampar essa pia. Essa pia aí. E é isso. Vou deixar mais organizadinho, né? Fica bonitinho demais. Aí o freezer tá aqui. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com esse canto, não. Tem o nosso forno ali. Vitória já acabou de levantar? Bom dia. Bom dia, meu amor. Acabou de lanchar, tomou café, né? Bora lá, gente. Não sobrou, uai. Hã? Não sobrou. É, isso aí sobrou. Vamos lá, gente. Bora lá. E ontem meu marido pintou ali também, ó. O galpão ali, ó. De branca, paredinha. Ficou bonitinho. Vamos lá ver como é que tá o bicho lá. Tem que ter força, hein? Olha só que fartura, gente. E tá bom de banha esse porco, ó. A grossura do toicinho. Tá bonito, hein? E aí eu vou pegar um pano ali pra gente cobrir um, enquanto a gente trabalha no outro, ó. Tamanho, gente. Que trebão. Já vamos aqui, gente. A gente vai começar a preparar um almoço aqui pra nós, porque não, o trem tá feio, né? Tem que comer. E aí eu já tenho um temperinho aqui. Vou colocar pra gente ir fazendo a carninha aí. Vou cozinhar uma mandioca também. Mãe do céu, sua manteiga tá saindo fumaça aqui. Até baixei o fogo. Tá bom. Vou pegar uma colher de pau pra misturar esse negócio. Minha mãe vai fazer o quê? Como é que chama, mãe? É o fígado dele. Ah, a mãe vai fazer o fígado. 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 Esse aí é o fígado, minha mãe já vou colocar agora uma cebola, um pimentão aqui, ó. Ficado puro. Ficado puro. Que delícia, hein? Vai com a cervejinha gelada, hein? Uma geladinha? Carninha de pôr que tá ali fritando, gente, ó. Vou colocar a mandioca pra cozinhar agora. Deixa eu ver se eu tenho a farinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô frotinha. A cervejinha, pimentão. A espressa? Delícia, hein? Bastante alho. Vou pegar a farinha aqui. Agora vou colocar uma farinha aí. Fechou. Fechou. Já coloquei a água ali, vou fazer a mandioca. Nossa, farinha boa, né? Nossa, tá bonita, hein? Farinha da feira. Delícia. Como é que chama isso aí, essa mistura? É, é uma farofa, né? Farofa dos miúdos. É. Do fígado. Aí tá bom assim, tá mais rolhado. Tá bom, hein? Carninha tá fritando aqui, ó. Coloquei a água pra cozinhar, água pra cozinhar, água pra esquentar, pra cozinhar a mandioca. Aqui tá uma banda do porco aqui, gente, ó. Olha a grossura da banha desse porco, hein? Olha o pé dele. Olha só. Coloquei o pano aqui, enquanto termina de arrumar aqui, ó. Tirando um pernil aqui depois pra gente fazer a assada, hein? E trembão. E hoje eu pego a impressada aqui do nosso vizinho aqui, ó. Esse moedor aqui pra gente moer o toicinho. Porque é na mão. Ninguém merece, hein? Só o ouro. Aqui tá as tripas do porco. Depois vai lavar tudinho pra gente fazer a linguiça. Tem carne aqui também, ó. Já vai começando aqui, gente. Só a fartura. E agora eu já vou começar a guardar essas carnes pra picadinha aqui. Essa aqui é a costelinha. Mãe, pega um saquinho aqui, ó. E separa já um pouco da costelinha pra dindinha aqui, ó. E aí eu vou fazer os pacotinhos, gente, de um quilo. É, pra fazer carne de lata. Eu tô com a minha teta, não? Tem, hein, mãe? Eu tô com a minha teta, hein? É? É o louvinho que a Sabrina comprou. Ó, vamos dar um jeito que não foi a guerra. O quê? Parca rola, viu? Não, a gente nem sabe, não tem. Sai, dá, eu prendo aí pra separar. Você pede o porco aqui e deixa no carlinho. Cadê a florzinha da poção? É um quilo. Ah, caracolha, a florzinha. Eu vou colocar no saquinho assim, ó. E aí fica as porçãozinhas. Nossa, eu tenho que ligar a maquininha aqui, ó. Vou parar aqui um pouco de carne lá com a minha avó. Aí, mãe, depois você pega mais de osso e coloca aí. A faca nova tá onde? Que faca nova? A preta, de cabo preto. Aí tá na gaveta. E agora vamos lacrar aqui nessa saladora. Boa que soa. Esse saco. Eu tinha que arrumar um adesivo pra colocar aqui, né? Pra escrever aqui o que é carne, o que é cada carne. Pegar mais a carne ali. Minha mãe tá picando a carne aqui. Tá bonita a carne, hein? E aí a gente tá colocando aqui. Ainda tem a... Não, olha aqui. Ainda tem a parte do... Do toicinho ainda pra fazer. Nossa, essa carne tá muito saborosa. Tá. Nossa, delícia. Eu vou parar pra minha mãe, né? Ela tá doente. Tem pra cortar também? É. É complicado. Tem que colocar um cada sacinho, ó. Tem a sábua ali. É, vô. Esse é o lombo? Não, tem que estar. Ah, deixa eu pegar um saco. É inteiro, é o lombo pra fazer assado. Põe aqui, mãe. Tem tempo demais, hein? Se o Léo não tiver por isso, passa a mensagem pra mim. Então vem cá, esse ponteiro. É? Então tá. É, pra vir danar, né? Já chega pisando grosso. Pois é. É. Mas é que o lombo eu sei, mãe. O lombo só é fácil de saber qual que é. É, filha. É o serviço. É o lombo pra fazer assado. É o lombo pra fazer assado. Ui, que susto. Não ganhou. Já tá aí. Já tá aí. Aí. Aí é, né, né, Mel? Aí, ó. Ficou bonitinho, ó. Põe aí que eu ponho pra dinhinho. Ó aqui. Deixa eu ver se tá vendo. Ó, falei que carne mais boa de contato. Essa é linguiça, essa parte? Não, não. Vai. Vou ver todos que da zilombo vai, da? Uai, por que se vai embora? Uai, por que se vai embora? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, eu não sei, né? Pronto. Agora essas aqui, acho que eu vou separar. Ah, tem? Vamos, eu vou pegar outra lata pra nós separar as carnes pra não fazer a carne na lata. Mas nunca botar outra coisa. Ah, tá, vou pegar. E as que eu vou guardar. Isso aqui tudo, eu vou fazer, isso aqui tudo vai fazer a carne na lata. Mas não vou fazer muita não, mãe. Vou fazer só um tanto assim. Aí faz mistura. É, não gosto muito. Aí fica muito velho não. Pra picar. Essa lata aqui é menor. Esse pedaço aqui não. Isso aqui é pra fazer a carne na lata. Ó, o que você for ver que é pra fazer a carne na lata, vai pôndo ali. E aqui é pra eu guardar. É, outro lombo aí tem? Vixe. Gaveta não ia pra mim, a caladinha que ia. Acho que dá pra guardar. É, eu vou botar isso, amor. Eu vou agressar, né? Caba aqui? Custelinha? Deixa aí separado. O lombo caba aqui? Vou pegar outro saquinho. Isso é rastrita não, gente. É que é um machado. E eu tô sem mira. Pode colocar o copo dos juntos. Corte assim, corte assim. Pô, Brito, eu posto esses dois juntos aqui. Então, pra dar assim, titi? É demais. É demais também, né? É. Eu tô separando os pacotinhos de um quilo, mãe. De carne. Aí fica bom, né? Tem que também fazer carne demais pra sobrar. Olha que bonito que tá ficando. Tem que pegar um saquinho pra pôr um saquinho de lixo. Não é grosso. Nossa, mas que peda de pé que as costas tem, gente. Sem pé. Meu Deus do céu. Eu já tô cansada de cortar as pedras. Aqui tá bom, mãe. Meu pacotinho também não cabe mais, não. Não cabe mais, não. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Aqui nós estamos ligeiros. Que bonito, menina. Que rápido. É a Maria aqui da Marinha. Não foi eu não. Aham. Tem a mãozinha de cada aqui, né? Fala que você não, bebê. Nossa, você trabalhou muito. Tá cansado. Não foi eu não. Tantos anos que eu não meio com o porco. Depois você assiste nós lá. Depois lá na televisão. Vai lá dar o link. Olha que eu postar o vídeo, eu vou te mandar o link pra você assistir. Vai lá o link. Do YouTube. Vai lá o link. Você vê. Eu sei até que você vai ficar bonito. Tá cheio de mosquitos. Aqui tá cheio de abelhinha de cabelo. Aqui. Não, é que esse marimbondinho aqui. É, marimbondo. Pegar no beijo. Ainda bem que mosquito... Sai, meu filho. Ainda bem que mosquito não tem. Mas abelhinha de cabelo, ó. Minha mãe veio e trouxe uma cervejinha pra ele. Traz aqui. É. Aí tá bom de carne de laca. Porque também eu não gosto de fazer carne de laca demais, porque... Não, uma coisa às vezes pode querer perder. Se eu querer perder, eu não gosto. É, é suficiente. Acho que não tem até muito, ou não? Depois que vai ter que guardar naquele balde maior. Esse é o maior, né? Não, a carne de lata... Quer pôr na lata? Não sei. Vamos ver, né? Porque esse grano dá pra ir pra banha, né? Tá bom. Ah, Guilhão. Ah, agora eu tô guardando as carnes. Já fechei, mãe. Deixei separado. É, mas eu vou passar ele. É. Na hora que a gente tiver, tem um tiradosto, né? Uhum. Tem um pediço, ó. Minha mão tá boa. Vou pegar um pra separar aqui. Eu tirei os negócios lá. Nossa, que delícia, hein? Nossa, eu lembro que lá no meu avô, quando matava porco lá... Não, mas vinha tantos parentes. Tantos parentes. Tava tanta gente. Tanta pedacinho que levava pra dentro. Não, é. Cada um levava um pedaço. Não dá muito, hein? Não dá muito, hein? Põe aqui, ó. Agora vamos embalar aqui, hein? Rascar. É só ir, mãe? Pronto? Põe aqui. Meu filho. Um pedaço, um pedaço. Um, um. Aí já caiu. Põe aqui. Não tem um cabo nenhum agora. Vamos furar ela. Não dá pra... E já terminamos aqui de embalar as carnes, gente. Olha só como rendeu, hein? Que fartura. Agora eu vou levar tudo pro freezer. Os pacotinhos. Essa aqui eu separei pra gente fazer linguiça. Essa aqui eu separei pra gente fazer uma carne de porco na lata. Vou guardar ali na geladeira também. E agora vamos pro toicinho, hein? Vamos fritar esse bicho aqui. A outra banda tá aqui. Ah, tem um pernil inteiro aqui também, ó. Eu tirei pra depois eu vou fazer laçado no forno do fogão a lenha ali inteirinho. E vamos começar a tirar aqui, ó. As fitas de toicinho. Que aí a gente vai usar negócio aqui pra gente poder moer. Já fizemos o teste aqui. O trem funciona. Granfinha, hein? E agora já vamos começar aqui, gente. A tirar o toicinho pra picar pra gente começar a moer, hein? Tem umas partes que saem até fácil, ó. Vai colocando o braço assim, ó. E vai despregando. Tá mais durinho. Vou começar a picar aí pra ajudar. Vai dar banho, hein? Você chuta que vai dar quantas latas de banho? Três latas? De 18 litros. Que é aquelas... É, normal é 18, hein? Nossa, esse aqui foi o porco mais gordo que a gente arrumou até hoje. Deu mais banha. Olha aqui, gente. Tenta tentar... Tá grosso? Que é, amor? Cuidado com essa faca. Não, essas facas também aqui. Pode passar no... Que não corta. Gente, esse moedor aqui acho que vai salvar de um tanto. Que vocês não estão entendendo, não. Ainda estou vendo que arrumou pouco, né, amor? Ela ficou até de madrugada. A gente cortando o toicinho. E principalmente esse aqui que é mais molinho. Porque é o seguinte, você tem que... Olha a grossura que tem isso aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tá bonito? Porque quando você vai picar o toicinho pra poder tirar banho, tem que ser miudinho. Os dedos nossos deu cãibra. Acabou lá no buraquinho? Acho que sim. Deixa eu partir ao meio aqui que eu acho que lá é... Olha. Isso. Isso aqui. Os dedinhos assim, ó. Já nem funcionava mais. De tanto que a gente cortou banha. E olha só, gente. Tanta bonita a banha. E aí, como tá bem... Tem bastante gordura, sai fácil do... Desgruda fácil da pele do porco aqui, ó. Gente. Tô tirando... Olha lá. Ele vai enfiar na mão lá e ela já vai desgrudando. Olha só que maravilha. Ó. Só o ouro, Goiânia. Vou tirar as carninhas pra guardar, pra fazer linguiça. Hum. Ó. Ó. Quem não tem as manhas, não entra não, hein. Não é ponto nem de carregar, que é vazia lá. Não, não. Vou começar a moer lá agora. Vamos ver se vai dar certo, gente. Tem que partir... E partindo assim, ó. Pra ficar mais fino. Não, né. Tô com a onda. Gente, começamos já a moer o toicinho aqui. Pensa num trembão. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó. Ó. Ah, não. Aqui é mamão com açúcar. Aí. Ah, Zé Marinha. Vou comprar um negócio desse pra gente. Não, gente. Esse tem moer o toicinho na mão. E agora eu peguei a mãe do negócio aqui, gente. Ó. Agora ficou bom. A banha é pura. Olha, amor, eu tô colocando assim aqui, vai. Tem hora que eu coloco muito ali em gastaia. Só esquentar, mãe. Acabou. Ó, acho que tá. Vai dar merda. Quer dizer, vai dar rana. Peraí. E nós continuamos aqui, gente. Agora que a gente tá na segunda banda do porco aqui. Tirando o toicinho. Minha mãe tá terminando de picar a pele aqui, ó. Porque depois a gente vai fazer pururuca. E aí, ó. Pururuca, né? E aí com a tesoura fica fácil, fácil de cortar a pele. Porque na faca os dedinhos já... Já tá doendo, já. O dedinho já dói. É, imagina na faca. Ó. E aí ainda falta moer esse toicinho todinho. Olha aqui o toicinho, gente. Isso aqui ainda é da primeira banha, da primeira parte do porco aqui ainda. Aí a outra parte já tá lá no... Já tá aqui fritando aqui o toicinho aqui, ó. Nossa, e o cheiro desse frém, vocês não estão entendendo, não. Que cheiro bom, viu? Ó. Eu simplesmente amei esse negócio aqui pra coisar o toicinho, ó. Olha, a gente vai gostar. Esse é bem melhor que o chão. Olha, a gente tá... Nossa, e o chão é... Nada, dá. Ah, e o chão é que eu vou orar. Olha só a câmera e eu vou dar uma piada de do lado. Olha, o servíssimo, hein? Vai ficar largo. É quando eu tô fazendo aquela. E aí, o quê? Eu não quero fazer aquela. Eu não vou curar esse toquer. É, pode ser bem doce, é só mais pesado. Olha aí, vai. Ah, mas eu não suizo isso aqui. Pras de um fruto. Só o quente, e aí? né? Só o quente, né? Só o quente. Ai, ai uai? A gente ficou com o corpo maior que a gente já arrumou. Não, foi, foi. Não, aquele outro lá. Foi, mas não foi igual esse aqui não. Nossa, parte desse aqui, olha o tamanho dele. Depois a gente sabe o que que fazer, vai fritar, mas depois dá uma manteiga. Ok, isso aqui é assim. Manda a lata de banho, tá? O Hernandinha tava perguntando? É, tá. Tá, 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 tá. É, agora o serviço, gente, agora a Vitória ajudando, já ajudou a moer o toicinho, ela tá picando, né, meu bem? Mais um ajudante. Hoje ela tá meio gripadinha, passou o dia todo deitada. Agora que ela deu uma melhorada, né, amor? É, vida, papai. Outro pedaço? Por favor, vai te dar outro pedaço aí, mãe. Olha lá, já terminou o dela, mãe. Nossa, rápido, mais rápido que a vovó, mais Deus do que liga. Cuidado com o dedinho. Cuidado com o dedinho. Cuidado com o dedinho. É. A papai é preocupado com o seu dedinho. Meu Deus, Jesus, Jesus, eu estou assistindo a sua casa. Hoje mesmo. Ai, ai, ainda tem muita coisa aqui. Esse aqui é pra fazer o quê, mãe? Esse aqui é pra fazer um torrezo depois. Ah, pra fazer um torrezo? Ah, tá. Cuidado. Resumindo, só vai ali na cama de oquinha. Olha. Já tá. Trem bonito. Cuidado, minha goza. Já falou, se vai pegar. Não fico preocupado. E ainda tem esse tanto aqui, gente, pra fritar, ó. Tanto esse e o outro tá lá no tacho, lá. Tá quase no jeito já, hein? Ó. Tô fritando aqui, hein? E o nosso primeiro tacho aqui, gente, ó. Já tá praticamente no ponto, já. Já vou tirar, vou passar na peneira aqui pra coar. E é o dia inteiro enrolado, gente. Porque eu tô mexendo com o porco. Agora já são 21 horas. E ainda tem mais um tacho. Vou ver se cabe ainda o toicinho que dá pra fritar. Tudo nesse tacho aqui, pra fazer de uma vez, sabe? Porque demora demais pra fritar aqui. Eu vou tirar agora. Já tá bom. Mãe, eu já vou tirar aqui. Mãe, agora eu vou tirar. Ela tá boa, porque ela não tava boa, não. Ainda bem que eu comprei essa peneirinha aqui, ó. Hum, mas, nossa, gente, o cheiro desse trem. Nossa senhora. Olha. Você falou que tá me botando uma banha na água fria, não? Não, não. Não, mas não banha na água fria mesmo? Mas, nossa, você faz até mal banhar, ó. Eu vou tirar a cara pra trás. Torta a boca? Eu odeio, ó. É, tô mexendo trem quente. Eu vou ter que dormir sem banhar. Então eu vou dormir só o óleo. Eu vou dormir só o céu de fogo. Nossa senhora. Então eu vou ter que dormir lá com o pinto. Porque como é que eu vou dormir na minha cama? Cheio de óleo, gente. Ah, não. Ih, cara. É, né? Com esse balde aí, amor. Depois ninguém sai. Ninguém tira gordura desse tacho. Pega lá aquele coisa lá do pão nítico, não? Que vai dar fria. E depois vai só passar com ele e se mura no pão nítico. Não, o bom que moeu desse jeito, aproveita muito. Tira praticamente todas as abanhas. Porque do dia que eu fiz aqui, aí você começa picando miudinho. Aí conforme o cansaço vai batendo, vai ficando grandes pedaços. Agora vai colocar o... A outra remessa aqui de banho. Gente, ele tá pesado, gente. Vocês não querem dividir, não? Vai pôr tudo uma vez, não. Vai ver aí primeiro, aí. Vai pôr tudo. Bota tudo. Não, pôr. Vamos ver. Ih, ficou um pedaço aí moer aí dentro, ó. Não, pôr tudo. Pôr tudo. Ah, não, mãe. Vai caber lá o resto. Ó, vai cair no chão. Ó, cuidado. Colheta de lá, ó. Cadê a colher? Oi, gatinho. Não, não tô. Vou lá... Não, mas aí não cabe mais, não, né? Não. Cabe, já cabe. Não, mas lá ainda tem muito. Vai dar uma meia lata dessa aí, ó. Vai ficar pra amanhã? Nossa Senhora, eu tô muito cansada. Só esse negócio aí, gente, vai demorar umas três horas. Agora são nove, dez, onze, doze. Vai acabar meia-noite. Não, eu tô deixando pra amanhã cedo. Também nem tem lenha suficiente agora. Deixa eu lá moer o resto, lá na Vitória. É, meu povo, ainda tamo aqui, ó. Firme e forte. Só a capa do Batman. Já, já tá mandando banho aqui. E aí, tamo terminando aqui de fritar esse último tacho aqui, né? Porque tamo pregada. Já é meia-noite, gente. Meia-noite, ó. Essa aqui é a banha que a gente fritou. Tá fritando aquela lá, vou guardar agora. Ainda tá indo mais esse bocado aqui de banho aqui, ó, pra fritar. Mas esse aqui vai ficar pra amanhã, galera. Porque hoje estamos só... Como se diz, o pó da rabiola, hein? E é isso aí. Tchau, tchau.